Bem-vindos à Expo CE 2024. Esse é o maior evento de trabalho jovem da América Latina. E a casa tá cheia, a galera tá animada. Então, bora fazer o clube do evento? E a primeira área que os nossos jovens encontram assim que eles entram no evento é a área de votação profissional do Instituto Airconcentro. E agora a gente tá aqui com a Estela e ela vai perguntar um pouquinho do que tá rolando por aqui. Eu sou a Estela, tô aqui representando o Instituto hoje. E nós estamos com a aplicação do nosso teste de competências vocacionais. Ele ajuda o jovem a entender com quais eles mais se identificam, quais são as pessoas desenvolvidas e como isso se aplica no mundo do trabalho. E olha que legal, aqui no estande do LinkedIn, com o auxílio da inteligência artificial. E da equipe, ele vai construir um perfil do zero alinhado com os objetivos dele. E a última etapa que ele vai passar é pela simulação de entrevistas. Onde ele pode fazer ou com a inteligência artificial da UADAUANE ou com um profissional de RH aqui no Estácio. E chegamos na nossa arena de robótica, onde o Arthur vai contar um pouquinho sobre todas as motivações que estão acontecendo aqui. Fala galera, tudo bem? Hoje a gente tá com algumas oficinas. A gente tá tendo a montagem dos Etitos aqui nesse lado. E do outro lado a gente vai ter a batalha de robôs daqui a pouco. Chegamos na nossa área de vagas, onde eles vão fazer o cadastro no CIE. Alguns já são até encaminhados pra entrevista e podem sair daqui com a vaga garantida. E chegamos aos nossos palcos, onde durante todo o evento nós vamos falar sobre diversos temas pertinentes, como tecnologia, saúde mental, diversidade. Vem pra Expo CIE! Vem pra Expo CIE! Vem pra Expo CIE! Expo CIE! Além das 40 mil vagas em oferta, o evento também conta com atividades de preparo e orientação pros jovens candidatos. Como que eu posso estruturar meus estudos justamente pra chegar até o meu objetivo, a carreira que eu quero sim. Bom, esse, como você colocou, o maior evento, né? A gente tá retomando a edição presencial pra provar que sim, a juventude quer oportunidade, né? E chegamos ao final do nosso tour pela Expo CIE 2024. E o nosso último recado pra você é, se você é uma empresa que quer estar mais conectada com o jovem, com o estudante, traga sua marca pra Expo CIE 2025. Nos vemos lá. Vem pra Expo CIE! Tchau!